E a gente volta a falar sobre o clima, nesta vez sobre uma nova fronteira agrícola que está sendo formada no nordeste do Brasil, é a União dos Estados do Sergipe, Alagoas e Bahia. Ela recebeu o nome de Cealba. Vamos saber com a Juliana Rezende agora como que o clima deve se comportar por lá nos próximos dias. A fronteira agrícola do Brasil, conhecida como Cealba, que engloba os estados de Sergipe, Alagoas e também Bahia, agora vem mantendo uma certa irregularidade nas chuvas. Por conta disso é que o solo segue com baixa umidade. Aqui nessas áreas, principalmente desde Sergipe, Alagoas e também nessa faixa nordeste da Bahia, o solo segue com baixa disponibilidade hídrica. Os índices ficam em torno de 20% e 10%, o que é considerado muito baixo para manter as lavouras em desenvolvimento. Agora nos próximos cinco dias, teremos pancadas de chuva que começam a avançar aqui pelo interior do nordeste. Só que aqui entre Sergipe, Alagoas e também a faixa nordeste da Bahia, não deve ter previsão de chuva muito forte. Sergipe, Alagoas ainda mantém tempo mais seco, predomínio de sol e sem pancadas de chuva. Agora a Bahia ainda pode ser influenciada por conta de áreas de instabilidades que avançam aqui pelo interior do Brasil. Só que as pancadas mais fortes de chuva na Bahia vão ficar restritas do oeste até o sul baiano. E tem previsão até de temporais aqui nas áreas mais ao sul da Bahia, acumulados que passam de 100 milímetros em apenas cinco dias. No decorrer da segunda semana, entre os dias 6 e 10 de fevereiro, as instabilidades ainda seguem muito escassas aqui em toda essa faixa leste da região nordeste. Agora a chuva na Bahia ainda se mantém, principalmente aqui no interior e também no sul da Bahia. Enquanto que nas áreas mais ao norte, a chuva não deve ser muito forte. Ou seja, são pancadas mais fracas que ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 15 do mês de fevereiro, pouca coisa vai mudar aqui na região de Cea Alba. No interior da Bahia, as instabilidades já voltam a perder mais intensidade. Então, grande parte desta fronteira agrícola conhecida como Cea Alba não deve receber instabilidades tão expressivas ao longo dos próximos dias. Teremos tempo firme e pancadas de chuva de maneira muito irregular. Ou seja, são pancadas de fraca intensidade.